E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da garagem Goldoy e bora para o segundo vídeo com a viagem do HB20 2020 1.0 Turbo. Família já toda aqui no carro, a gente tá saindo de São José dos Campos e essa é a nossa primeira viagem de carro longa assim, né? E principalmente também para o Rio. Minha esposa sempre quis conhecer o Rio e agora chegou a hora da gente ir pra lá. As crianças... Eita, o Luca já dormiu? Um já foi, o outro tá vendo aqui a chuva, a paisagem, daqui a pouco. E pra você que tá chegando agora, ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aperta no botão que tá aqui embaixo escrito inscreva-se. E ativa o sino, assim você vai receber notificações dos meus vídeos falando sobre carros e principalmente agora sobre o HB20. Beleza? E curtindo o vídeo, gostou, deixa seu like, isso ajuda muito. E agora, como vocês podem ver, a gente tá parado aqui, acho que já deve ser a Dutra e falta aí 4 horas e 12. A gente acabou de sair de São José dos Campos, então é mais ou menos esse tempo que tá dando, 4 horas e 12. Vai chegar lá aí quase meia-noite. Vou contar aqui um pouco mais da minha experiência, da nossa experiência com o carro nessa viagem aí. Galera, bora ver o desempenho agora do carro. Eu acabei de sair do pedágio, pegar a fachada esquerda aqui, vamos dar uma esticada pra ver o desempenho desse motor. Encheu o turbo, tá na subida, hein? Ó, top, viu? Já parei, já tirei o pé do acelerador, tô freando agora. Top, bicho corre solto. Vai soltinho o carro. Bem forte, viu? Pra eu que já tive o Onix, comparando os dois, cara, eu acho que tá igual, até um pouco melhor que o Onix, viu? Só lembrando que o carro tá com porta-mala cheio de mala, rotada, e mais carro cheio também, 3 pessoas e meia aí, né? Então, assim, eu achei um desempenho muito bom dele. O barulho externo também, né? A acústica aqui do carro, achei muito boa. Não dá pra escutar lá fora. Tudo bem que tá com rádio aqui, mas tá bem baixinho, até acabei de abaixar. Então, assim, não dá pra escutar muito barulho lá fora. Não invade aqui o carro, então, achei bem legal em relação a isso, aos ruídos externos. Muito bom. Então, o que mais? A estabilidade dele, achei muito estável nas curvas. A gente pegou bastante chuva, e mesmo assim, eu me senti muito seguro aqui com o carro. Até nas curvas e na chuva, e numa velocidade aí de 90 km por hora, mais ou menos. Então, eu gostei bastante. Achei muito confortável também, bem confortável o carro. De todos que a gente já teve, eu achei esse o mais confortável, não só em relação aos bancos, mas a dirigibilidade dele, bem leve, bem gostoso. Aqui também as facilidades dele. O legal aqui da central multimídia, que facilita, é que dá pra eu mexer nela, ou tá conectado no cabo USB, né, do celular. E eu não preciso mexer no celular. Se eu mexer aqui na tela, já... Ele deixa eu mudar tudo aqui, inclusive a música do Spotify e tal. Então, eu achei bem legal. Ó, galera, então a gente já tá chegando no destino, falta só 12 minutos. Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Então, essas foram as minhas impressões até aqui do carro, tá? Gostei bastante. Tem umas coisas aí que podia melhorar. Uma coisa também que eu achei que podia ter aqui, não só eu, mas muitas pessoas falam, é o quê? Ele só tem freio a disco na frente, nas rodas da frente. E eu senti essa diferença, eu achei o freio dele meio fraquinho. O Onix já tinha um freio muito melhor, e ele é a disco nas quatro rodas. Então, dá pra ver bem a diferença aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL